Agora, o arquiteto está nos presenteando com uma chuva suave, eu saí debaixo do fio, encostei aqui, a chuva vem, ela fica aí, ela agradece, ela vai. As tesourinhas, quando eu era criança eu chamava elas de tesourinhas, elas têm uma tesoura, o rabinho dela é tesoura. As tesourinhas, as andorinhas, tesourinho, escrevendo e nos dizendo alguma coisa, e eu leio assim, ela em conjunto se faz tudo, a equipe se faz tudo, uma empresa, uma indústria, uma cidade, um país, um continente é feito por pessoas, em conjunto, na paz, no amor. As pessoas geralmente, às vezes usam o conjunto para fazer guerra, para fazer coisas que não deveriam fazer. Então vamos pegar o exemplo das tesourinhas, das andorinhas, das andorinhas, tesourinhas, para fazer harmonia, para fazer o grande impacto sobre a natureza, ajudando o planeta, ajudando você, quem está próximo de você, pensar mais com a cabeça e não com os umbigos, né? Pense mais com a cabeça e não com o umbigo. Então fica registrado o Momento do Rei, muito legal com essas irmãs andorinhas. Super abraço!